E aí galera, vamo aí Tô indo ali pegar uma cargazinha, nosso patrão Tem que viajar pra outra cidade aí pra ir buscar o rebote É mais ou menos o que a gente tá indo aí, ó Caminhãozinho É nóis na Jamaica Gringo Bikes, é nóis aí, Caminhão Salve Clemente Opa, ó a placazinha aí, garoto Eita porra Dominando ainda este DAFzinho aqui Nossa, nóis novo Caminhão Opa, ó a placazinha aí, garoto E aí